O chefe do Departamento de Inteligência Artificial da Google, Jeffrey Dean, concedeu uma entrevista para a Academia Brasileira de Ciências durante a Reunião Magna. Confira agora! Então, Jeff, a leitura que você trouxe foi chamada Deep Learning para a Tecnologia de Ciências e Engenharia de Ciências. Você pode nos dar uma breve olhada sobre o assunto? Claro. Então, nos últimos seis ou sete anos, nós vimos muitas avanças no campo de machine learning. E uma das maneiras, ou muitas das maneiras, em que elas estão sendo importantes no mundo é aplicá-los a vários tipos de diferentes tipos de problemas. Problems como problemas de medicamentos, ou construção de autonoma vehicles, que são muito bem, as coisas que podemos ter em reales produtores no mundo. E engenharia de tools e científico de discovery. E eu acho que todos esses tipos de desafios são os quais machine learning tem um grande papel para contribuir. Poder você dar algum tipo de apoio ou algum tipo de pensamento para pessoas que estão interessados em ciências? Claro. Eu acho que, como um jovem, o que você realmente quer é escolher uma carreira que permite que você tenha um grande impacto no mundo. E uma das coisas realmente importantes sobre ciências e computadoras é que é uma carreira onde um pequeno grupo de pessoas possam ter um grande impacto em muitas coisas do mundo. E eu acho que isso é um dos principais de computadoras e de ciência, é que novos descobríveis, no tipos de algoritmos, novas técnicas podem ser levadas a base em muitas, muitas problemas. Obrigado por ter me intervido. Foi um prazer. Obrigado. 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 Obrigado.